Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e dá o like. Então, no meu vídeo de hoje, eu vou falar para vocês o porquê que eu sumi. Gente, tem dois meses que eu não posto nada. Então, para quem não sabe, eu estou gravidinha. E o que acontece com as gravidinhas? Sim, a maioria dá desânimo, gente. Eu estou muito, muito, muito desanimada mesmo. E eu até tinha falado que eu ia postar vídeo sobre a minha gravidez e tal. Não postei. Acho que eu não vou postar mais. A única coisa que eu vou postar depois vai ser sobre as roupinhas. Aí eu vou gravar para vocês e vou postar. E sim, eu estou tendo muito desânimo, muito mesmo, muita preguiça de gravar. E também um dos motivos é porque os produtos estão demorando muito para chegar. Tipo, uns dois meses e meio a três meses. Então, esse é o meu motivo. E tenho passado por algumas reformas aqui, aqui na minha casa. E isso tem me cansado mais ainda. Então, é por esse motivo. Eu venho pedir desculpa para vocês por motivo do meu sumiço. Mas é isso, gente. Infelizmente, né? Mas é... Espero que vocês continuem assistindo os meus vídeos quando eu postar. E curtindo. Muito, muito, muito. E é isso. Um abração para vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!